Até super-heróis têm seus pontos fracos, como o Superman, a Kriptonita, por exemplo. Imagine heróis de carne e osso, cheios de contas pra pagar. O Trilher de Ação e Aventura Operação Fronteira mostra o que acontece quando a necessidade, ou a cobiça, atropelam a ética e comprometem a honra. Oscar Isaac vive em um ex-soldado de elite que ajuda a polícia colombiana no combate ao tráfico de drogas. Bom, depois que ele descobre o esconderijo de um perigoso chefão de um dos maiores cartéis do narcotráfico do mundo, ele decide convocar seus antigos companheiros militares pra uma missão assim... meio clandestina. Seu objetivo é eliminar o criminoso e roubar os milhões de dólares que o sujeito tem guardado em sua fortaleza. O grupo até consegue executar o plano, só que passa a ser caçado de maneira selvagem, claro, né? Como se tivesse aberto os portões do inferno, um caos. Os ex-heróis de guerra vão testar, assim, as suas lealdades. E eles também terão suas habilidades de combate exigidas ao máximo em uma luta encarniçada pela sobrevivência. O título original de Operação Fronteira, Triple Frontier, ou seja, fronteira tripla. E ele se refere à região da Floresta Amazônica que marca o encontro entre as fronteiras do Brasil, do Peru e da Colômbia. E aí que acontece a parte mais explosiva dessa trama. Além de Oscar Isaac, estrelam essa perigosíssima aventura os astros Ben Affleck, Charlie Hunnan, Garrett Hedland e Pedro Pascal. E pra convencerem na tela, eles fizeram, assim, um treinamento com membros das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Sente essa preparação tensa. Ó, seja ofício, né? Quem escreveu e dirigiu Operação Fronteira foi J.C. Shander, que desempenhou essas mesmas funções em Até o Fim, Uma Presa Solo, de Robert Redford, do tipo, assim, um homem contra os elementos. E no thriller dramático, O Ano Mais Violento, com Oscar Isaac e Jessica Chastain. Em Operação Fronteira, o diretor nos mostra personagens completamente desesperados. Depois de quase duas décadas arriscando suas vidas por seu país, eles se veem em apertos financeiros tão grandes que resolvem usar tudo o que sabem em proveito próprio. Essa tensão e as proporções dramáticas desse filme fazem dele a versão épica de um conto moral e as consequências dos seus atos. Eu nunca tive a feeling as pure ou proud as completing a mission com todos vocês. Tudo que nós fizemos há há 17 anos tentando fazer uma diferença e nós nunca fizemos a dine. Você foi criado cinco vezes para seu país e você não conseguiu para fazer seus filhos para ir para a escola. Eu tenho um trabalho para você. Eu estou retiando. Fis, eu tenho um ser um piloto. Eu tenho um filho de novo. Eu tenho um filho de novo. Eu vou teher vidar toda a vida. Nós finalmente precisamos nos habilidades para o seu próprio benefício. Sim. Sabe. Vamos. Vamos. Nós vamos. Vamos. GABRIEL MARTIN LARREA o primeiro de uma das maiores peças das maiores que o mais grande eu tenho esperando ele tem mais algo em preguma. Eviu de. Se você não irá sempre, depois que você faz o movimento, você é morto. Você não pode voltar à sua vida normal depois de hoje. Vocês precisam ter o fato de que o que nós vamos fazer é criminoso. Vamos para o office, agora. Jesus Cristo. Oh, shit. O guarda, eles estão voltando. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Há uns 100 milhões de dólares waiting na van out there. Nós não deixamos eles nenhum do que isso. O que é a alternativa aqui? Nós precisamos de ir rapidamente. Isso não é o que eu fiz. Time é up. Move. Move! Don't have shithrave back there, man. We don't need masses like that. A expenses wasn't just Lorea's money. A lot more people are gonna come after you. You lied to us. They got every town covered. So we go through them. As far as we're hard, do que você acha que é? It's too late to walk away. Rest in here, we all die. Lose the money! A CIDADE NO BRASIL